Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na, 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 na Na, 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 na